Carteiras recomendadas de ações. Nesse vídeo aqui você vai entender como que elas funcionam, onde que você pode encontrar, quais são os prós, quais são os contras e qual que é a melhor maneira que eu acho que nós aqui, acionistas, devemos usar esse tipo de recomendação. E para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer, tá? Seja bem-vindo. Eu que sou a Mari Vergueiro, aqui do Orientacionista, do Orienta Invest, o nosso hub de conteúdo de educação financeira sobre bolsa de valores. E hoje aqui eu não vou nem mexer nele. Temos um convidado especial, o Zion, o nosso Golden. Gente, comprem o Golden, vocês vão entender o que eu estou falando. Eles gostam sempre de estar perto, grudado, então tem jeito. Ele vai ficar aqui com a gente hoje no vídeo. E bom, para a gente começar o conteúdo de hoje, primeira coisa que é muito importante, tá? Antes de você usar ali as recomendações de uma carteira recomendada, é entender qual foi a estratégia usada para montar essa carteira. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que existem diversas maneiras de investir na bolsa de valores. Tem gente que tem a cabeça de curto prazo, que vai olhar a análise técnica e gráfica para tomar as decisões de investimento. Aqui entra um pouquinho o perfil do trader, isso é papo do Rafa, tá? O Orienta Trader. E a gente tem as pessoas que investem em ações com essa cabeça de ser acionista, de ser dono de uma parte da empresa, que vai estudar a companhia, que vai usar análise fundamentalista, que vai usar o valuation, tá? E por que eu estou falando isso? Porque existem carteiras recomendadas para esses dois perfis de investidor. Então existem sim algumas carteiras recomendadas que elas são feitas pelo time de analistas, que vai olhar gráfico, vai olhar tendência, vai olhar média móvel. É uma carteira recomendada que às vezes é para um dia, às vezes é para uma semana. E a gente aqui, não, a gente está olhando para investir em ações com essa cabeça de longo prazo. Então a gente tem que usar as carteiras recomendadas que são feitas pelo time de estratégia, de ações, de uma área de research, olhando para fundamento. Então essa é a primeira coisa, toma cuidado com isso. Entenda qual que é a estratégia, qual que é o horizonte de investimento dessa carteira. E aqui no vídeo, como eu sou a orientacionista, quem sabe um dia o Rafa faz aí um sobre carteira recomendada feita pelo time de análise técnica, mas aqui a gente está falando análise fundamentalista, longo prazo. Vão ser dessas carteiras que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E bom, vamos lá, o que é uma carteira recomendada de ações? É na verdade uma lista ali de algumas ações, normalmente o número de ações de uma carteira recomendada da varia de 5 a 10 ações ali, que realmente representam as ações preferidas daquele time de analistas de research, daquele time que vai fazer a cobertura da bolsa como um todo, de todos os papéis, e aí eles se juntam, eles conversam e a gente chega aqui nos 10 ou 5 nomes, as 5 ações preferidas, tá? Que eles mais gostam naquele momento. É isso que funciona uma carteira recomendada. Quem que faz as carteiras recomendadas? A gente tem duas figuras aqui do mercado financeiro que são responsáveis por esse tipo de publicação. Então, de um lado a gente tem aqui as corretoras mesmo, então são os times que trabalham na área de research de uma corretora e que fazem essas carteiras recomendadas. Normalmente nesse formato, como que funciona? A gente tem ali uma série de analistas trabalhando nessa área de research, cada um é especializado num setor, tem ali a sua cobertura de algumas empresas e a gente também tem a figura do estrategista. O estrategista é a pessoa que tem a cabeça mais ampla e não vai estar olhando ali as empresas no detalhe, mas ele vai acompanhar o que está acontecendo com a economia no Brasil, no mundo, o que está acontecendo com as bolsas, e aí ele seita junto com os analistas para chegar aí nesses 5 ou 10 nomes preferidos. É assim que funciona quando a gente está falando de uma carteira recomendada divulgada por uma corretora. Mas a gente também tem as carteiras recomendadas divulgadas pelas casas de análise independente. E aí, claro que isso vai refletir um pouco como que a casa de análise está estruturada, mas de forma geral, na verdade a gente vai ter ali a pessoa responsável por aquela carteira recomendada que se assemelha à figura do estrategista, ele está lá, ele está olhando para a bolsa, e ele vai trazer as principais recomendações dele, eventualmente ele tem ali algum time, alguns analistas, alguns estagiários abaixo dele para ajudar ali, mas é uma carteira recomendada feita por uma pessoa. Então você vai lá e assina a carteira recomendada do analista X e você passa a receber as recomendações dele. É mais ou menos assim que funciona. O que mais para a gente falar aqui de carteira recomendada? É muito comum também que elas sejam temáticas, eu não sei se você já viu isso. Então a gente vai ter as top 10 ações recomendadas, mas a gente pode ter ali uma carteira que ela é focada em dividendos, então ela vai focar ali em empresas que realmente têm um histórico grande de distribuir parte dos seus lucros para os acionistas. A gente vai ter uma carteira que pode ser uma carteira de small caps, vai focar ali em empresas com baixo valor de mercado, empresas menores, que têm um potencial de crescimento maior, mas que por outro lado também são mais arriscadas. A gente tem visto cada vez mais comum carteira ISD, então carteira de empresas que realmente são boas ali do ponto de vista de governança, meio ambiente e social, que é a carteira ISD. A gente tem visto também cada vez mais carteiras de ações internacionais, então carteiras de BDRs, por exemplo. Enfim, mas entenda que eventualmente a carteira que você vai acompanhar pode ser uma carteira temática, tá? Perdemos o cachorro aqui, mas vamos continuar. Agora que você entendeu a temática das carteiras recomendadas, como que você pode encontrar e acessar essas carteiras? Tem algumas delas que são gratuitas, tá? Normalmente as corretoras, elas disponibilizam sim de forma gratuita para quem é correntista, para quem tem a conta aberta lá, as carteiras recomendadas, tá? Tem até algumas corretoras que disponibilizam isso gratuitamente mesmo, você nem precisa ter a conta na corretora para acessar as recomendações, mas a gente tem aqui o formato gratuito. E a gente também tem o formato pago, esse aqui ele é particularmente relevante para as casas de análise independente, porque esse é o modelo de negócio desse tipo de empresa. Eles ganham dinheiro vendendo as assinaturas dos produtos, das recomendações que eles fazem, mas entenda que a gente tem algumas gratuitas, algumas pagas. Mas agora sim, vamos entrar aqui um pouquinho, vamos falar de prós e contras, tá? Tudo na vida tem os prós e contras, é importante a gente saber isso para entender se faz ou não faz sentido para você usar as carteiras recomendadas. Aqui na parte positiva, o primeiro fator que eu destaco é o fato que essas carteiras, elas são feitas por profissionais remunerados para isso, tá? A gente está falando aí de um analista, de um estrategista que passa suas 12, 14 horas por dia analisando ações, pensando em investimentos. Então, realmente, é uma carteira ali muito profissionalizada, tá? Isso é importante. Além disso, pelo fato de a gente estar falando de profissionais de mercado, as corretoras e as casas de análise independente, eles têm muito mais acesso que nós, pessoas físicas, acionistas na física, às empresas. Então, de forma recorrente, esses analistas, eles estão fazendo call com o time de RI, o time de relações com investidores da empresa, eles estão encontrando o CEO, eles estão falando com o CFO, eles falam com os concorrentes, falam, inclusive, com a empresa não listada. Então, esse acesso à empresa, com certeza, ajuda muito no entendimento ali na elaboração da tese de investimento, e é o fator positivo das carteiras recomendadas. E, por fim, é legal falar também que esses analistas, esses estrategistas, eles estão de forma recorrente em contato com o by-side, ou seja, com os fundos de investimento, com o gestor de fundo, com o analista de fundo. E dessa troca, dessas conversas, dessas reuniões, vem muita ideia de investimento também. Então, esse também é um fato que eu gosto aqui das carteiras recomendadas. Agora, vamos falar aqui do lado negativo dos contras, tá? E aqui até voltou. O lado contra, você quer ouvir, né? Coisinha. Mas vamos lá. Primeira coisa que me incomoda um pouco na parte das carteiras recomendadas é a frequência de atualização. As casas de análise, elas tendem a atualizar as carteiras ali com mais frequência, mas, normalmente, as corretoras atualizam as carteiras recomendadas uma vez ao mês só, tá? Normalmente, ali na virada de mês sai o relatório com a atualização da recomendação. E quando a gente pensa no mercado real, né? Esse tipo de atualização uma vez por mês não faz muito sentido, né? Porque a gente sabe que a bolsa ali, conforme as notícias vão saindo, o mercado já vai precificando isso. Então, imagina, por exemplo, uma empresa que está lá numa carteira recomendada e no meio do mês saiu um fato relevante, teve alguma notícia ali que realmente alterou o fundamento dessa companhia que realmente impacta o valuation. O mercado já vai botar isso na conta, enquanto quem acompanha a carteira recomendada às vezes tem que esperar dar o final do mês para fazer a atualização. Então, isso eu acho um pouco inviável ali na prática. Tem uma outra questão também que no final das contas, quando a gente segue uma carteira recomendada, a gente está seguindo a recomendação de alguém. E é muito comum no mercado financeiro, tá? A dança das cadeiras. Ou seja, tem um analista, ele trabalha para essa corretora, ele está indo muito bem, aí vem uma outra corretora e faz uma proposta para levar esse analista para lá. Então, o que acontece? Você está lá seguindo uma carteira recomendada por causa daquele analista e aí da noite para o dia esse analista muda de emprego e vai trabalhar em outro lugar. Como que ficam as suas recomendações ali? Provavelmente vai vir alguém e vai assumir aquela recomendação, mas a gente sabe que é uma descontinuidade. Isso não é legal. Isso acontece com muita frequência, tá? E, por fim, o terceiro fator aqui, apesar de a gente estar falando de uma carteira recomendada que ela é feita por profissionais de mercado, ninguém tem bola de cristal, tá? A analista também erra, gente. Também erra. Não tem jeito. Quando um analista faz a recomendação, ele está refletindo a visão dele, as premissas dele e pode estar certo como pode estar errado. Então, não vem com essa cabeça de que só porque eu vou seguir a carteira recomendada vai dar certo e eu vou ganhar dinheiro. Nem sempre é assim, tá? Porque os analistas também erram. E para concluir aqui o vídeo, como então que a gente deve usar as carteiras recomendadas? Agora que você já sabe como que elas funcionam, as temáticas, prós, contras, como que você faz para ter acesso, como que a gente usa as carteiras recomendadas? Qual que é a minha cabeça aqui, tá? Para quem está iniciando na Bolsa de Valores, eu acho que as carteiras recomendadas elas são um formato muito legal de você começar. Porque realmente você pode pegar ali aquela lista de recomendação dos analistas, seguir aquela lista e aos poucos ir se acostumando com a Bolsa de Valores. Só que tem muitas pessoas que simplesmente pegam ali a recomendação, fecha o olho e compra. E eu acho que isso que está errado, tá? Aproveite que você está às vezes pagando, assinando uma carteira recomendada para você ir aprendendo. Não é só fechar o olho e seguir a recomendação. Tenta aprender com esse analista. Esse analista ele vai dividir com você por que ele gosta dessa empresa, como que os resultados estão vindo, o que é risco, o que é interessante, o que é catalisador. Então, eu acho que é legal para quem está começando seguir, mas vai aprendendo com esse analista. Por quê? Porque ao longo do tempo, o formato que eu acho mais interessante é você ter a habilidade, ter o conhecimento necessário para decidir sozinho quais são as empresas que você quer ou não quer ser acionista. Por quê? Porque você vai conseguir fazer essas escolhas com base nas suas preferências, nas empresas que você gosta, modelos de negócio que você acredita, histórias de crescimento que você quer participar. Você vai conseguir definir ali o peso de cada ação dentro da sua carteira, pensando no seu horizonte de investimento, pensando na sua propensão ao risco, pensando realmente nas empresas que você gosta de investir. Então, eu uso as carteiras recomendadas até hoje? Uso. Acho que é um recurso valioso? É. Mas como que eu uso as carteiras hoje em dia, depois de vários anos na Bolsa, depois de ter o conhecimento para fazer as minhas análises e as minhas escolhas sozinha? Eu uso a carteira recomendada para ter ideias de investimento. Eu acompanho várias carteiras recomendadas, tá? Mas não é para fechar o olho e seguir uma recomendação. Eu acompanho essas carteiras e os relatórios que vêm com essas carteiras para entender um pouco a cabeça. Nossa, olha que interessante, esse mês, a maioria dos estrategistas que eu conheço, eles estão aumentando a exposição a bancos dentro da carteira. O que será que está acontecendo com o banco? Qual será que é o melhor banco para surfar esse momento? É para ter ideia de investimento. E aí sim, com essas ideias, com essa geração, aí eu vou fazer o meu trabalho, eu vou entrar no site de relações com investidores, eu vou analisar a empresa, eu vou fazer análise fundamentalista, eu vou fazer o valuation, para aí sim, identificar quais são as empresas que eu quero ser acionista e qual que é o melhor momento de mercado para comprar elas, olhando para preço ali para comprar ação barata. Então, para o final aqui, então é isso que eu queria trazer para o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha te ajudado, tá? E de novo, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo que isso ajuda bastante a gente. E o que ficou de dúvida, de perguntas, sugestões para os próximos, por favor, deixa aqui nos comentários, a gente responde todo mundo e esse tipo de feedback do que vocês querem ver mais aqui dentro do Oriente Investe ajuda bastante a gente. Então é isso, a gente se vê no próximo. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma